Vamo... 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 Oh, o Cirilo ta no nosso time, olha que alegria. Vai irritar os outros caras. Vai ganhar uma, né? O seu arrombado do caralho. Lixo. Desculpa, eu já tava deitado de sniper. Olha a janelinha lá. Caralho, ta muito difícil controlar o Kiko da arma agora, véi. É, a pp 90 com rapid fire é mais hip fire. Por isso que eu não miro direito, mano. É mais no hip fire. Caralho, mano. Esse noob aqui, velho. Meu deus. Esse maluco é horrível. Ele campeona nos lugares muito nada a ver, mano. Mas ele é irritante, né, mano? É, então. Mas ele campeona nos lugares muito nada a ver. É só se eu entrar no qualquer cantinho que você mata ele. Eita, porra. Caralho, chupa essa. Caralho, Funk. Caralho. Quem manda fica tudo paradinho. Os caras ta tudo em volta de um carro que eu mando de idiota, mano. Ah, mano. Opa! 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 E meu crédito tinha 4 É na sola da rola Pega no meu pintão É na sola da rola Susto, macaco Já é virado no tiro na sua cara Nossa, Adri É na sola da rola É na sola da rola O cara te matou e eu vinguei sua alma E agora? Agora eu tô, perdão Eu mandei um afterlife Afterlife Tem um aí, uma parida atrás de você Aqui em cima Mano, tem um cara deitado no meio da fucking rua No meio da rua Arrombado, mano Ah, mano Eu dei pra fire, velho Puta, quando você tá um pouquinho miado Com qualquer coisa a gente mata, né? Olha, onde o cara tá, velho? Caralho, não é possível esse maluco, velho Não é possível ver esse cara jogando, mano Que sem mãe do caralho Quem que é? O noob killer, mano Nossa, que maluco escroto, velho Ele fica parado Mano, ele spawna e deita, velho Ele vai pra um canto aleatório do mapa Aí ele deita Num canto completamente aleatório do mapa, tá ligado? Ele é um nojento Ai, caralho, caralho Ai, caralho, caralho Meu Deus, mano Esse noob killer, cara Meu Deus, mano Esse noob killer, cara Trouxe Ah, mano Olha aí Ele tá de novo, velho Caralho, que maluco lixo Olha como ele mira Olha como ele mira Não, eu parei pra ver aqui o campo que é um idiota jogando o jogo Caraca, velho Que verme, mano Que verme Enemio UAV Spotted UAV Recon Ready for deployment Desprazeres estar vindo pra sua casa Eu desgosto da vida por causa de pessoas como você Nossa, ele tava aqui no fundo do ferro, velho Eu desgosto da vida Seu pai chora no banho Hahahaha Jogando de Hanzen Eita porra Opa Pega a moab Castanhari jogando Hanzen Tá dando boa Quatro milaguinhos Jogando Overwatch Overwish Temos aula Temos aula Pelo menos o coé rapaziada é lindo pra caralho mas Ele não fica campeirando Ah, eu tava finalizando no Predator Olha ai rapaz Olha ai rapaz Que partida boa que eu fiz Sem querer Caralho, realmente deles e sua build foi muito boa mesmo Muito obrigado